Estou aqui De joelhos Eu imploro por mais de ti Estou aqui Eu não saio Enquanto não se revelar Você me chamou para ir Aonde ninguém jamais foi Você me chamou para ir E te fazer te ser uma luz Faz de mim uma referência Eu quero ser a bíblia que o mundo vai ler Faz de mim a maior prova de milagres Eu quero ser marcado pelo som E ter o selo da salvação Estou aqui De joelhos Eu imploro por mais de ti Estou aqui Eu não saio Enquanto não se revelar Você me chamou para ir Você me chamou para ir E te fazer te ser uma luz Faz de mim uma referência Eu quero ser a bíblia que o mundo vai ler Faz de mim a maior prova de milagres Eu quero ser marcado pelo som E ter o selo da salvação Faz de mim a maior prova de milagres Faz de mim a maior prova de milagres Faz de mim a maior prova de milagres Faz de mim a maior prova de milagres